Lá, funcionado. Quando eu cheguei aqui com minha amiga, já era cinco horas da tarde. Já tinham levado meu filho e meu marido. Cheguei dez horas da noite. Cheguei dez horas da noite. Você não estava onde, dez horas da noite? Eu estava na delegacia. Já na delegacia. Foi direto pra lá? Porque eles vieram me buscar. Vieram me buscar? Eu vim de lá do abrigo, construí na manhã, por causa mais velha. Quando eu cheguei aqui, cinco horas, eu falei, vou tomar um banho, não descansar, não. Aí chegou a polícia civil e me pegou e levou pra delegacia. A senhora nunca tinha percebido nada? Ele nunca demonstrou. Nunca demonstrou? Nunca. Você disse pra você, não vá cuidar, não vou dizer o que ele fez ou não fez. Só ninguém pra julgar. Então assim, eu tô sofrendo pela falta dos meus filhos. Entendeu? Mas aí eu falei, vou pedir ajuda. A senhora mora há quanto tempo no Chacazinha aí? Desde 2016. É da senhora mesmo? É minha mesmo. É minha. E aí a senhora cuida os dois filhos seus que são deficientes? Dos dois. Só recebeu o benefício de um. Hã? Só recebeu o benefício de um. E seu marido trabalha ou não? Ele trabalha de ajuda de pé dele. Entendeu? Ele é daqui mesmo, da região? É. A mãe dele morava lá do outro lado. Hã? A mãe dele morava lá do outro lado. Que situação, né mãe? E agora? Que situação. Tô sem mel, tô sem filha.